O que é isso que me prende por aqui Que nem no irmão a gente pode encontrar Se vou embora vai meu corpo, vai meu sangue Ainda assim meu coração tem que ficar Se tudo isso faz a vida ser melhor Eu quero ter a liberdade de escolher E ver a vida através da transparência Dessas canções que o nosso tempo faz nascer O que é isso que me deixa sem ação E que destrói pra construir tudo outra vez Vem como um toque de varinha de condão E sai pisando em toda a mágica que fez Se tudo isso faz a vida ser melhor Eu quero ter a liberdade de escolher E ver a vida através da transparência Dessas canções que o nosso tempo faz nascer Sinto isso faz a vida ser melhor Eu quero ter a liberdade de escolher E ver a vida através da transparência Dessas canções que o nosso tempo faz nascer O que é isso que me deixa sem ação E que destrói pra construir tudo outra vez Vem como um toque de varinha de condão E sai pisando em toda a mágica que fez Se tudo isso faz a vida ser melhor Eu quero ter a liberdade de escolher E ver a vida através da transparência Dessas canções que o nosso tempo faz nascer E ver a vida através das transparência Dessas canções que o nosso tempo faz nascer E ver a vida através da transparência Dessas canções que o nosso tempo faz nascer Obrigado.